Eduardo, Chikabala, Tanaka e Diego Capel. E agora, aqueles que faltavam. Ou seja, o Edom e o Gould. O Ryan Gould. Os jogam todos. Era de esperar, não é? Claro. E palmas para Ryan Gould, sobretudo. Sabe-se porquê, não é? Ele trouxe aí uns rótulos, não é? As pessoas estão ansiosas por saber se corresponde ao rótulo. É muito jovem. Um atleta muito jovem, exatamente. É preciso perceber isso. Olha, a bola para o ataque. Atenção, atenção, o Sporting vai marcar. A bola para o lado, rebate para fora. Oi, oi, oi. Então, foi o Elden, não foi? Foi, foi, foi o Elden. Foi o Elden. Entrou, teve nos pés o terceiro golo.